Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Eu quero destacar alguns aspectos. O primeiro deles é de que até o ano de 2005 não existia equilíbrio entre o que se gastava e o que se arrecadava na iluminação pública do município de Itapes. A partir disso, de um aponte do Tribunal de Contas, o município passou a atingir o equilíbrio entre esses dois parâmetros, que é o gasto e o investimento. E isso nos permitiu que houvesse investimentos maciços na qualidade, na manutenção das redes de iluminação pública, na compra de materiais e na melhoria da estrutura de equipe da manutenção dessa iluminação pública. Quero dizer também que o índice da ANEL, que é o órgão federal que regula, que fiscaliza a eficiência da energia elétrica e da iluminação pública também, o município de Itapes nunca atingiu aquele limite mínimo para o não atendimento, que é de 3%. Sempre nos mantivemos abaixo desses 3%, graças aos investimentos, como eu já disse há pouco. Buscamos, durante esse período, a melhor ou o melhor atendimento às reclamações e às demandas para manutenção. Tanto é que nós temos registrados e documentados 2.185 atendimentos que foram feitos na rede de iluminação pública do município de Itapes. Infelizmente, no ano de 2009, o projeto de lei número 64 foi rejeitado pela Câmara de Vereadores. Então, ele tendo sido rejeitado esse projeto de lei, não nos foi possível, mas nós retornaremos aí, talvez no ano que vem, com esse mesmo projeto de lei. Mas, mesmo assim, o município de Itapes teve as expansões e as melhorias, principalmente na CIS Brasil, na Getúlio Vargas e na Borja de Medeiros, como todos sabem e podem ver, com uma iluminação pública de qualidade, muita qualidade.